Na semana passada, os quatro secretários de segurança da região sudeste tiveram reunidos com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e definiram e apresentaram um documento que mostra 13 pontos importantes aos quais tem que ser efetivamente colocados para mudanças legislativas. Algo que o Congresso deveria fazer faz tempo, mas até agora não se mexe, infelizmente, porque a máquina pública é muito lerda. O presidente do Senado, obviamente, só disse que isso será discutido apenas no dia 15 de julho, a primeira reunião, para se discutir e criar uma formação de uma comissão que vá tratar sobre esse assunto. Apenas 15 de julho, ou seja, até lá o Brasil, em termos legislativos, para efetivamente em razão da Copa. Não é isso que acontece com o cidadão brasileiro que tem que trabalhar dia a dia. Mas voltando ao tema em si, esses 13 pontos, eles elencam alguns episódios, como a questão do crime cometido por menores, a questão de crimes serem considerados hediondos. São 13 pontos interessantes, mas há uma questão também que isso não foi abordado pelos secretários. Não adianta você aumentar ainda mais a penalidade dos marginais, que é algo importante, sem sombra de dúvida, mas tem um outro aspecto também. Hoje, infelizmente, as nossas cadeias e penitenciárias são exatamente verdadeiras escolas do crime. Então, a gente precisa também, há uma necessidade de uma discussão paralela, discussão também futura, das questões das cadeias e penitenciárias públicas, que infelizmente elas não acabam piorando ainda mais a situação daquele preso, que muitas vezes ele sai de lá muito pior do que ele entrou. Então, há algo que precisa também ser incluído. Não bastasse isso, uma revisão também profunda das autoridades públicas atentarem para as razões que as pessoas e dos crimes. As razões não são à toa que os crimes acontecem. Se vocês terem uma ideia, vivemos essa insegurança, que só no primeiro quadrimestre desse ano, houve um crescimento na região de Santos, que abrange todos os municípios da Baixada Santista e no Vale do Ribeira, houve um crescimento de 39% no número de roubos, latrocínios, que não deixam de ser homicídios, mas são roubos seguidos de morte. Hoje, até esse primeiro quadrimestre, já foram, ou seja, de janeiro a abril, foram registrados 13 aqui nessa região. Ou seja, muito maior do que aconteceu no ano passado, que foram cinco latrocínios realizados nesse mesmo período. Algo que efetivamente as autoridades precisam estar atentas. Música